Eu criei aqui já o nome da minha personagem, eu sou a Cristina Elizabeth aqui, apenas surgi no mapa né, então eu tô com esse cabelo medonho aqui O cabelo eu te daria a dica de você usar um vermelhão, porque não tem menina de cabelo vermelho aqui E você muda a aparência, aí é esse aí ó, pode ser, aí você deixa de vermelho Qual é a novinha? Eita Moleque, é diferente, tem que chegar assim ó Ih, Mário! Você aí, mantém distância de mim, viu? Eu? É Eu soube que você fica sediando as mulheres e eu como sou nova aqui Quem falou isso? Eu ouvi rumores por aí Eu ouvi falar isso aí também, eu ouvi falar isso aí Então Cala a boca aí, ó Ah, agora você tá me mandando cala a boca, isso daqui ó, é o mensterupting Eu sei que calha a sua boca, entendeu? Antes que eu te senti o braço na parada Não, isso aí que tu fez é maristerupto, tá vendo? O que é maristerupto, sim? Aí interromperam o Mário de ver te falar Calhaçada, gente Desceu o circo aqui na cidade? Você faz malabarismos também, Mário? Ah, depende, deixa eu ver Nossa, gente, ainda é um circo de baixo orçamento Gente, esse Mário é o gogoboy ali Olha só Ele faz de tudo um pouco, né Quando você pergunta, né, que Mário? Esse aí Então, depende da situação Porque quando alguém te pergunta que Mário, normalmente o pessoal fala Ah, aquele lá do armário, certo? Às vezes ele pode ter trocado de profissão Às vezes ele virou arquiteto É você o que saiu do armário, no caso, né? Ah, talvez Quem sabe, né? Eu preciso trabalhar Preciso ter dinheiro Quero dar uma reforma nessa minha cara feia Aqui, tô cheio de pelo, de espinha Tô um monstinho Ah, pra mim não é feia não Isso é muito bonito, sabia? Nossa Menino, tira esse machado da sua mão Eu vou tirar ele de você agora Moleque, eu quero ganhar uma moral com a mulher aqui Tira o machado da mão Vai, finge que você é mandado por mim, vai Isso, boa, moleque Então você, você é desses que gosta de ser mandado, então Você é o que gosta de obedecer Ah, depende porque eu gosto Moleque, tira esse machado da mão, moleque Gente, eu quero trabalhar Quero trabalhar no kids Ah, quero fazer dinheiro, né? Não queria... Ô, clacquete, vai embora O dia ou o dia, vai embora Você quer que tipo de trabalho? Ah, eu queria um trabalho que fosse fácil, né? Não quero ter que meter minhas mãos na massa Eu queria ganhar muito dinheiro Aí, ó, você fala com ele, ó Esse aqui? Eu não quero trabalhar no circo, não? Meu Deus Claro, não é bem circo, não, senhora Não é bem circo, não Quer vender talco pra fazer isso? Time? Água boricada, essas coisas Esse cara aqui, ó Ele me assediou E ele me interrompeu Nem deu tempo de eu fazer isso, véi Eu sim E você é quem? Eu sou o Levi Pra muito prazer Quem é você? Levi Levi o santo É, eu também gosto Você é meio baixinho, né? É que você tá de salto ali, ó Ah, eu tô com nem 10 centímetros aqui, meu amigo Mulherão 10 centímetros é muito pra você? Depende, né? Moleque Sei de nada Você é o Mario e aquele ali é o seu Yoshi Sim, sim, sim Só que eu não subo nele, não Quer dizer, às vezes Epa Às vezes Às vezes eu monto de cavalinho, sabe? Você quer? Não sei dessa história, não Eu não sei se tu conheces isso aqui, ó Se liga Eu sou forte, sabia? Forte Forte pra caramba Se liga Senta aí O que que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou cair A vice storm Vai cair não, vai cair, aquilo aqui é forte Aí, ó Esqueci Essa aí que tá pesada Não tá pesada Não tá pesada Peraí Minhas costas dói, sabe? Me ajuda a descer aqui É, dá, dá Mano, você tá apanhando pra esse cara aqui, véi? Ele não morre Palhaço Vai bater em mim, com o forte? Você vai bater em mim? Vem tranquilo Não acredito O paramédico Chama o paramédico Mário, chama o paramédico Ele tá ali dentro Caiu um cadáver em cima de mim Socorro Chama ele Mário, você tá me ouvindo Chama o paramédico O que se o Mário vem ficar olhando, mano? Mas eu acho que eu não tenho nem o número do cara É, você quer a boa notícia ou a má notícia? Qual que é a boa ou qual que é a ruim? É... O paramédico Saiu da cidade Tá de brincadeira É Ai, tu não pode chamar a sua mão não no teu celular? Chamei Aqui, a parte, não tem ninguém Insiste, fala que é um caso grave Aqui tem um corpo em cima de mim Ó, já que é caso grave, vou tentar te ajudar Tenta aí, na moral Ai, meu Deus Ai Me leva pro hospital Me leva pro hospital, moço Segura, segura Ajuda Tô vendo nada dentro Ajuda Socorro Tá dizendo que eu vou ser curada em breve Precisava de cura agora Socorro Gente, eu caí do hospital Do nada Socorro Eu não tenho aqui o paramédico na lista, velho Hã? É o quê? Gente, o que houve? De repente eu tô de pé Estou seguindo Oi Oi Eita, o que que houve, Mário? Deixa eu te... Mário, deixa eu te agradecer Se não fosse o tubo pra apagar o plano Eu não sei o que teria sido de mim Sim, sim Foi eu que paguei Glória a Deus Poxa, muito obrigada, cara Eu nem sei como agradecer, velho Se é que você me entende Você quer um abraço? Sim, sim, sim Eu vou te dar um abraço, então Porque realmente você... Você me salvou muito Eu teria... Sei lá o que teria acontecido comigo Sim, sim Gente, como é que abraça? Deseja beijar Vou beijar o Mário, gente Ó Ficou entre nós Porque ninguém pode saber, tá bom? Eu tava até me envolvendo um pouco lá com o paramédico Eu tava, né? Ah, sim É Depois desse do paramédico, você tava aí, ó Tava mais ou menos aqui, ó Pois é, quando eu precisei dele, ele sumiu, né? Você é um fofo Quer pegar meu número? Sim, quer? Então pega meu número, então Pera aí Sentar nessa cadeira de roda aqui Ai Porque eu acabei, né? De me recuperar Eu ainda tô me sentindo bem fraca, sabe? Obrigada mesmo por ter pago o meu tratamento Não sei o que teria acontecido comigo Você me leva daqui? Levo, levo Quer ir pra onde? Ah, eu queria ir pra algum lugar longe daqui Queria ir pra uma praça Pegar um sol Ah, bom Vamos lá na praça Ah, isso é muito engraçado Uhul Adorei, adorei Gente Olha Esse cara aqui Antes eu tava achando que ele era um taradão chato Mas ele é meu herói agora Ele me saiu Ele tá de carro Ele tá aqui, moça Então eu sofri um acidente E eu tinha trovado uma ideia com o paramédico Quando eu precisei, ele não tava lá Mas o Mário aqui Ele me ajudou Ele pagou meu tratamento Foi atrás do armário? Como assim, pô? Meu Deus O médico contou outra história aqui totalmente diferente Falou que você chamou ele pra festa Deu um bolo nele Não precisa nem saber dele Por parte dos outros caras É sério? É sério que ele falou isso? Mas gente Eu ouvi ele falando isso também Ele tava perto de mim Na verdade, eu entrei numa briga com segurança E aí ele me espancou Não tinha ninguém pra me ajudar E de repente o Mário me levou até o hospital E ainda pagou meu tratamento Sim É Mário, Mário, o Brasil é gente boa Mas Mário, o SUS que ele te levou? É, ele me levou lá E eu, nossa, eu dei até um beijinho nele aqui Parece que o Mário achou a princesa dele Ele me disse que ele pagou Pagou nada, é de graça, SUS Você não pagou, Mário? Nossa, mas... Você acha que o meu herói ia me dar um tratamento de SUS, gente? Ele pagou particularmente Mas só tem SUS, né? Ele disse que pagou, gente? Ele pagou de rodagem Sim, comprei, comprei Cadeira de rodagem, comprei Esse Mário é mais liso que o futebol de sabão, hein? Então vou falar pra vocês, ó Fiquem com o cara que deixem vocês na cadeira de rodas, entendeu? Se não fosse o Mário, eu tinha entrado pelo cano, entendeu? A mulher é bêbada, não é? Quem vai me dar ela? Ele já tinha a princesa Tchau O quê? A mulher ficou bêbada sozinha Tá vendo? Não tem alguém igual eu Ai, tadinha Tô surgiu um príncipe na vida dela Igual surgiu na minha, né? Exatamente, exatamente Esse é seu carro? Caramba, que carrão É igual a minha... Ai, cuidado Cuidado, me segura Calma, calma Me põe do lado da porta Do outro lado Ai, calma Desse lado Não acredito Opa, tudo bem? Opa, eu posso explicar Você me deixou quando eu mais precisava pra você Não, tá tranquilo, tá de boa Esse aqui, ó É o cara que me ajudou Eu fui espancada na rua e eu precisava de ajuda Sério? Nossa Sério E todo mundo tentou te chamar E tu não tava lá Eu sei porque eu tava sem ponto batido Eu não conheço ninguém na cidade Mas o pessoal tentou te chamar em todos os lugares Eles falaram que tu me deixou mesmo Você foi lá pra fora Entrando no carro com o cara e ele foi embora Eu vim embora também Peguei a bicicletinha e vim pra cá e bati o ponto Eu não entrei em carro nenhum Eu avisei que eu ia ele pra fora Então, você avisou que eu ia pra fora E aí eu vi o segurança batendo nele E aí o segurança me espancou E aí de repente você já não tava mais lá Pareceu mais picuinha Você ficou com ciúmes Sabe, eu não gosto de cara possessivo Mas eu não tava mais lá Assim que eu vi você entrar no carro com o cara Eu peguei a bicicleta e fui embora Você quer saber o quanto eu me importo com você? Pra você? Deixa eu virar, deixa eu virar Enfim, eu não vou mais perder meu tempo, tá bom? Foi uma pena, um baita desperdício Porque eu já tava, né? Começando a me interessar Parecia ser um cara mó legal Vamos lá, Mário Vamos lá tomar um banho de cachoeira bem gostoso Como você pode perceber aqui, ó Eu tô aqui de ponto batido Atendo vocês numa boa, sem problemas Ele já tá até aqui, ó De sunguinha me esperando, entendeu? É assim que eu gosto É, pois é Uhul Dançando Fica aqui mais pertinho da gatinha de rosa Que o Mário aqui Esse bombundinho de cuequinha Só meu, tá hoje também Tá fedendo esse Mário, hein? Ei, Jorge, fica, Jorge Não pressumiu? Você tá se insinuando pro Mário? É, não, não Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Deixa eu ficar mais perto aqui Vai fora, Mário, vai fora Não quero atrapalhar nada aqui também Eu sou bem hétero, viu? Ei, o Mário Não gosto disso não, hein, Mário? Isso é o que todos falam Venham, vocês dois Ah, calma aí que eu não sei nadar Opa, vamos lá, vamos lá Calma, pega na minha aqui, ó Segura minha mão Isso, o Marcão ajuda Pega na minha que eu te levo Opa! Mas não, quem sabe, Marcão É só uma gravinha aqui que eu te levo Vem, vem Vem, gente, vem Tá me empurrando Eu não sei nadar Vamos, galera, assim, ó Só vai Eita, poxa, a correnteza tá muito forte hoje Poxa, eu queria chegar ali Será que não tem como? Acho que não tem como não Só bem no cavalinho Ah, meu Deus Socorro Tô me afogando Vai, Mário Vai chegar Isso Vem, Marcão Vem, Marcão Vem cá Vou tirar foto, vai Vou tirar foto, vai Chega aí, gente Chega aí Eita, gente, cuidado Eu não vou correr aqui, não Sobe no cavalinho Sabe no cavalinho Que eu vou tirar foto, vai Fiquem paradinhos aí Eita, gente Vem, deixa o quadro, Pô Vem, deixa o quadro, Pô Chega aí, chega aí Uhul Vem, Marcão Sobe aqui, Marcão Sobe aqui Vamos dançar, gente Vamos dançar Tamo aqui tudo de biquíni Tá bacaninha Vamos dançar Mas eu tô de vela aqui, né A não ser que o Mário Dançando pra mim, Mário Mário, mostra pra ele Aquele rebolado Que só tu sabe fazer Então, olha esse rebolado, gente Imagina É hoje que o Mário Sai do armário Agora, Marinho Vem, vem com tudo Pense Ai, meu Deus Atropa lá o Marcão Ai, meu Deus Acredito Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro Socorro Ai Tá todo mundo bem? Você tá bem, Joyce? Gente, tivemos um acidente Percebo o carro Não acredito Não acredito Ai, foi mal Meu Deus Gente, o que tá acontecendo? Joyce Joyce Meu Deus Meu Deus Gente O que houve aqui? Ai, caramba Socorro Gente, o que houve? Joyce, você tá bem? Ai, 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 ai O Samu? O Samu? Por favor, a gente precisa de... Gente, é o... Então... A gente sofreu um acidente de carro Nossa senhora, essa mãe aqui tá gravemente ferida, hein? Graças a Deus do Pio Ai, que bom que você tá aqui, Fel Nossa, o que aconteceu com ela aqui, gente? Eu sei que... Ai, meu Deus Fel, eu sei que a gente teve nossas avanças Você pode salvar o Mário? Por favor Você vai resistir, Mário Você vai resistir Ai, meu Deus Você resistiu Você resistiu ao beijo dela Você vai resistir É quase o pior Fel Posso falar com você? Pode Um instante Pode, sim Eu queria te pedir desculpa, sabe? Pela forma como eu te tratei Foi totalmente sem pensar Talvez eu tenha pego um pouco pesado com você Não era isso que eu queria dizer Mas toda essa situação com o Mário Eu só queria te dizer que não tem nada a ver assim com você, entendeu? Em que como eu fiquei muito emocionada no momento Acabou me pegando total na emoção Porque eu realmente fiquei caída no chão muito tempo E eu fiquei falando pra todo mundo tentar te chamar E todo mundo dizia que eu não conseguia E as pessoas começaram a me dizer outras coisas Começaram a dizer que você começou a falar pra todo mundo Que eu te dei bolo e não sei o que E não foi isso que aconteceu na minha visão, sabe? Eu ia voltar Eu te avisei que eu ia falar com o mendigo Mas eu não esperava que ia demorar tanto E aconteceu tudo isso, então... Entendi, calma Fica tranquila Primeiro que você, assim... Não precisava nem ter me dado satisfação nem nada, entendeu? Tá tranquilo Não, 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 é só assim Eu só realmente vi lá que você tinha saído E eu também me meti o pé na coisa Eu vou ficar fazendo o que sozinho lá Eu já não tenho amigo na cidade, entendeu? Minha vida já é triste, só trabalho Meio que abandonado assim Mas tá tranquilo, pô Porque você conheceu o Mário aí Ele já te faz companhia Mas qualquer coisa a gente tá por aí também Não precisa... Olha, ele tá olhando a gente ali Tudo bem, amor Tá tudo bem... É, só que eu fiquei com consciência pesada de como se eu tivesse te tratado mal mesmo, sabe? Não, você não me tratou mal Você só me meio que me largou lá Eu queria saber se a gente podia só se abraçar e tá resolvido, entendeu? Sim, sim, com certeza, sem problema Você me daria um abraço? Sim, com certeza E aí a gente fica em paz? Sim, claro Ai, pronto Aí, show, certinho Tá, tamo em paz então Sempre, pô Nunca te aproveita Calma aí, calma aí Então, tudo bem Eu só tô preocupada Que nervosa Será que o Mário pensa que eu tô... Tá bom, não E o que ele tá fazendo? Mário? Nada, não Você... Você tava beijando alguém, Mário? Não, não, não Mário, você tava beijando alguém? Valeu, valeu Mário, eu vi alguma coisa Você beijou alguém? Não, não, não Marca, sai daqui Não, não fui eu não Dessa vez Ih, foi não? Ué Só pra explicar aqui Que eu acho que eu fui grossa, né? Com o Fel por um momento E aí eu só conciliei as coisas e dei um abraço, tá bom? É, ela falou que eu vi Ai, que bom, que bom Que eu... Eita! Eita! Meu Deus Ai Vem cá, Jó Eu não quero ficar só olhando isso, não Tipo, ó Vou ficar quieta que não é o que eu fiz Eu só não quero ficar sendo a corna aqui, entendeu? Lisa, tem certeza Tem, eu tenho certeza Galera, tô indo nessa, então 9718 Me chamem aí pra gente marcar o sol aí depois Vou lá descansar Valeu por ter ido lá na cachoeira com a gente Foi muito legal Pode chegar aí na cidade de novo, só chamar Ô, tô sempre aí Só vou dar uma descansadinha Isso aí, isso aí Muito obrigado, viu? Isso aí Pelo divertimento hoje, me diverti muito Pô, obrigada, gente Foi maravilhoso ter ido na cachoeira com vocês Não, não, não Só somar aqui Joyce, que bom te ver Mário Que prazerzão ter te conhecido hoje Eu tô muito encantada, tá bom? Muito obrigado Então, até mais, galerinha Vai levar mais Tchau, gente Tchau, tchau Bye, bye Caramba, eu não sabia que eu ia encontrar você aqui Esconde aqui Eu já dei tchau pra eles Não, só que eu já dei tchau Aí eu te vi aqui Aí eu só queria me despedir Porque eu vou dar uma descansada Que foi um dia bem cheio Fui pro hospital Mas sua saúde tá boa, né? Tá tudo tranquilo Tá tudo Entendi Que bom, é importante isso aí Fez bastante amizade aí hoje Fez muitos amigos novos, muito bom Eu pensei que eu posso te dar um remedinho aqui Que você tava meio paralisado aí É uma doença que Eu só tomei isso Bom, mano, tá na posição perereca aí? Ah, gente Eita Calma, gente Não, não, não Gente, que isso Vocês estavam aqui Me espiando conversar atrás do carro É sério isso, é sério Você não confia em mim, Mário E é isso aí, galera Esse foi o nosso segundo vídeo Aqui da saga de GTA IP Gente, tem muito por vir Então segue acompanhando Já se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sininho E até o próximo vídeo, galera Espero que estejam gostando Beijo!